Se nem tudo contigo Se pedeço e te digo em certos dias Que me quero ir embora por fim cansada Se me dói o ciúme, se me pões louca de penas Se anda tanto queixo-me na minha boca Meu amor, minha vida são queixas somente De alguém que sente e anda sentida O que digo não faço O amor continua Sem ti não passo Amor, sou tua Amor, sou tua Se me dói o ciúme, se me pões louca de penas Se anda tanto queixo-me na minha boca Meu amor, minha vida são queixas somente De alguém que sente e anda sentida O que digo não faço O que digo não faço O amor continua Sem ti não passo Amor, sou tua Obrigada Obrigada